O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Glória a Deus! Pode-se assentar a igreja. Que bênção, mais uma noite, aqui no culto à grande comissão, podermos estarmos juntos, aqui ministrando a palavra de Deus, louvando e adorando ao nosso Deus. Glória a Deus pela sua vida, por você que está aqui presencialmente na igreja, os convidados que chegaram aqui, alguns motoclubes convidados, IMW, pastor Gomes, representado aqui, através do motoclube IMW. Sejam muito bem-vindos. Aqueles que nos assistem agora pela IPPTV, aqueles que nos assistem pelo YouTube, sejam muito bem-vindos ao culto à grande comissão. Então, hoje, o tema da nossa palavra, ministrada, que será ministrada, é que Jesus te salva na tempestade. E eu quero começar falando sobre esse tema, né? Porque é um tema polêmico, Jesus te salva na tempestade, durante a tempestade. Não é da tempestade. A palavra de Deus nos fala que, nos ensina, que na vida teremos aflição, mas tende bom ânimo. E Jesus, ele é bem claro em relação a isso, na palavra dele, ministrado através da palavra dele. O texto que nós vamos ler hoje, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nós vamos ler do 22 ao 33. O tema desse texto, em algumas bíblicas, é Jesus anda sobre o mar. E nós vamos falar sobre tempestades. Todos nós passamos por tempestades nas nossas vidas. Este ano de 2021 foi um ano que, sem dúvida, qualquer tipo de pessoa passou por uma tempestade, pela pandemia. A pandemia é uma tempestade na vida de todos nós. Passamos por situações de enfermidade, com parentes, aqueles entes queridos mais próximos, sofrendo com esse mal da pandemia, sofrendo com a doença que nos acometeu. E é uma situação que, independente da classe social da pessoa, intelectual, independente da religião, todos nós estávamos sujeitos a essa pandemia, a tudo que passou. E foi um ano de muita apreensão. Foi um ano de muito medo, as pessoas com medo de sair de casa. com medo dessa doença. E justamente sobre isso nós vamos falar hoje. O texto lá de Mateus, capítulo 14, versículo 22, vai nos mostrar isso, vai nos mostrar aqueles que estavam com Jesus, aqueles que andavam com Jesus, passando por uma tempestade, passando por uma dificuldade. Então o fato de você estar com Jesus, o fato de você ser cristão, o fato de você estar andando com Jesus, não te impede de você passar por algumas tribulações. Você crê? Que Deus está com você em todas as tribulações? Isso é o mais importante, né? Passar pela tribulação, todos nós estamos passando, passaremos por tribulações e tempestades. Mas o mais importante de tudo é que Deus está conosco. E Deus tem uma palavra de salvação para as nossas vidas, assim como tem nesse texto aqui. Mateus, capítulo 14, versículo 22. A palavra de Deus diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. E despedia das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo, Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força, do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco, adoraram dizendo, verdadeiramente, és o Filho de Deus. Feche seus olhos, vamos orar sobre essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, nesta noite. Senhor, a tua palavra, ela se renova a cada dia, em nossas mentes, nosso coração, Pai. Nós pedimos agora, Pai, que o Senhor venha falar, através desse texto, com as nossas vidas, com cada um que está aqui, com cada um que nos acompanha, agora pela televisão, pela IPP TV, que o Senhor possa falar, com cada um, que tem passado, por dificuldades, este ano, que tem passado, por tempestades, durante este ano. Que nós possamos ser consolados, através dessa palavra, e que nós possamos ser esperançosos, sair deste culto, Senhor, com a esperança do Senhor, no coração. Assim, Senhor, nós oramos, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o cenário desse texto, dos discípulos de Jesus, desse texto, Jesus vinha, dentro do ministério dele, com uma agenda muito lotada, já executando várias, já tinha sido feito, vários milagres, as multidões tinham acompanhado, os milagres que Jesus tinha feito, e Jesus estava no momento, auge do ministério dele. Em seguida, João Batista, foi decapitado, Jesus recebe a notícia, da decapitação de João Batista, João Batista foi degolado, na prisão, por ordem de Herodes, e Jesus dá uma ordem aos discípulos, para os discípulos embarcarem, entrarem no barco, e atravessar para o outro lado. Interessante, que a gente, vendo a ordem de Jesus, sobre os discípulos, geralmente Jesus pede, nesse sentido, nesse texto, Jesus dá uma ordem aos discípulos, para embarcarem no barco, mudar para ir para o outro lado. E Jesus já sabia, porque Jesus é onisciente, onipotente, está em todos os lugares, em todos os tempos, Jesus já sabia, tudo o que iria acontecer. A dificuldade dos discípulos, passariam em alto mar, naquele momento. E isso acontece também com a gente, quando a gente vem para a igreja, que a gente não conhece a igreja, não conhece a Jesus, a gente às vezes vem até, por uma promessa de uma igreja, de um ministério, dizendo, olha, vem para Jesus, que tudo na sua vida, vai ser mil maravilhas. Você não vai ficar mais doente, você vai ser próspero, você não vai passar por dificuldades. A teologia da prosperidade, hoje das igrejas, estão pregando muito isso. Mas ao contrário daquilo que, Jesus fala através da palavra dele. Na vida tereis aflições. Mas Jesus está no controle, de todas as situações. Jesus chama os discípulos, para um local separado, onde eles estavam, e quando eles estão lá, aquela multidão, que estava acompanhando Jesus, maravilhada com os milagres, que Jesus tinha feito, da multiplicação dos pães, dos peixes, já queriam colocar Jesus, como um rei, local, naquele momento. E Jesus percebendo, essa situação, pede para os discípulos, embarcarem no barco, e entrarem em alto mar. Prevendo o quê? Talvez os discípulos, não tivessem, condições, de, assimilar, essa questão, da tentação, de autoridade, da tentação, que as multidões, queriam colocar Jesus, como um rei, local. Tanto é que Jesus, quando despede os discípulos, no barco, encaminha os discípulos, nos barcos, e Jesus pega, e vai para o monte, orar. E eu quero te dizer, nesta noite, que, durante as tempestades, que você tem passado, na sua vida, durante esse ano, de 2021, durante toda essa tribulação, que nós passamos, com a pandemia, Jesus não estava, longe de você, Jesus não estava, longe da sua casa. Glória a Deus, pela sua vida, que você está aqui hoje, você passou, por toda essa tribulação, e está aqui hoje, para glorificar o nome de Deus. Veja o cuidado de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E Jesus, naquele momento, quando despede os discípulos, no barco, ele vai para o monte, e vai orar. Orar, para aqueles discípulos, que estavam, no mar. e quando ele chega, no monte, ele percebe, que os discípulos, estavam passando, por uma dificuldade. No evangelho de Marcos, fala que, Jesus, percebeu, que os discípulos, estavam, em dificuldade. e quando ele percebe, que os discípulos, estavam em dificuldade, ele desce do monte, na quarta vigília, por volta de, depois das três horas da manhã, e vem andando, sobre o mar, para encontrar, com os discípulos. Agora, imagina você, as três horas da manhã, no meio do mar, naquela escuridão, do mar, as ondas, açoitando, aquela embarcação, de todos os lados, o mar revolto. Para quem, nunca teve, uma experiência, de, um mar agitado, quem conhece, quem já entrou, numa embarcação, com um mar agitado, sabe o que é isso. Eu não tinha, tido essa experiência, até o ano, até esse ano. Fui fazer, uma viagem, para o norte, nordeste, desci em Salvador, cheguei em Salvador, peguei um barco, até a ilha de Itaparica, e o vento, estava ao contrário, exatamente como, está falando aqui. E aquele barco, subia e descia, e aquelas pessoas, que estão acostumadas, com a embarcação, ficaram apavoradas. Dá para ter uma ideia, do que esses discípulos, estavam passando. E a quarta vigília, às três horas da manhã, depois das três da manhã, eles já tinham esgotado, toda a experiência, que eles tinham, como pescadores, como maré, como dirigentes de barco. Todos os recursos, que eles conhecem, que eles têm, tinham, eles já tinham esgotado, naquele momento. E assim acontece, na vida de nós, na nossa vida. A gente vai tentando, levar a situação, e resolver a situação, de uma tempestade, de um obstáculo, pelas nossas próprias forças. A primeira reação da gente, quando está atravessando, uma situação difícil, é tentar resolver a situação. E aí, a gente vai tentando, e quando a gente não consegue, resolver essa situação, a gente vai, apelar, nos casos dos discípulos aqui, eles já, tinham esgotado, todas, as condições, de dirigente deles ali, todo o conhecimento, que eles tinham, de pesca, de mar, já tinha sido, utilizado, e não tinha resolvido, não tinha resolvido a situação. E aí, eles veem, um raio, descendo sobre o mar, sobre aquela escuridão. E sai do meio daquele raio, um homem andando, sobre as águas. Os discípulos ficaram apavorados. Inicialmente, falaram, é um fantasma, que está vindo aqui. Quando ele diz, que é um fantasma, Jesus fala, calma, sou eu que estou indo, ao seu encontro. Pedro, o mais afoito, o mais ansioso, fala, Senhor, se és tu, fala para que eu vá até a ti, te encontrar. E ele desce do barco, e começa a andar, sobre as águas, assim como Jesus, que estava vindo encontrar com eles. O interessante, é que quando Pedro, sai do barco, para andar sobre as águas, para encontrar com Jesus, ele começa a fazer, exatamente o que Jesus estava fazendo. Algo sobrenatural. E é assim que acontece, com as nossas vidas também. Pela força de Jesus, você pode fazer, algo sobrenatural. Aquilo que o homem fala, que é impossível, aos olhos dos homens, pela força de Deus, na direção de Deus, você pode conseguir fazer. Você crê nisso? Quantas coisas você tem feito, em nome de Deus, que você fala assim, olha, se fosse pela, pela minha força, pelo meu conhecimento, pelas minhas condições, eu não teria como fazer. Mas em nome de Jesus, Deus tem me dado graça, para eu alcançar, e conseguir, vencer essa batalha. E Pedro foi nessa fé, Pedro foi nessa direção. Saiu daquele barco, andando sobre as águas, como Jesus. Só que no momento, que ele olha para as ondas, no momento, que ele olha para o vento, para a tempestade, ele tira o foco, do olhar de Jesus. E isso acontece, com as nossas vidas também. Toda vez que você tira, o foco, de Jesus, você acaba, caindo para o lado. Quando você tira, a direção, que Deus deu, para a sua vida, você acaba afundando. E no momento, que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E aí, vem o grito, de Pedro, Senhor, salva-me. O interessante, é que, quando você grita, geralmente você grita, para algo que está, distante, longe. Quando a gente vê, o texto de Pedro, gritando ao Senhor, Senhor, salva-me. Dá uma impressão, de que Jesus, estava distante. Mas, na sequência do texto, a gente vê que Jesus, estende a sua mão, pega na mão de Pedro, e puxa Pedro, para cima. Eu quero te dizer, para você, nesta noite, se você achava, que Jesus, não estava olhando, tudo isso, que você tem passado, todas as tempestades, que você tem passado. se você achava, que Jesus, estava longe, dessa situação difícil, que você, atravessou, nesse ano. Eu quero te dizer, que Jesus, estava do seu lado, te fortalecendo. E no momento, que você precisar, de Jesus, é só você, clamar a Ele, que Jesus, vai te erguer a mão, e te puxar, para cima. Assim como, ele fez com Pedro. E os discípulos, que estavam no barco, quando Jesus, entra com Pedro, no barco, ficaram admirados, com tudo aquilo, que eles presenciaram, e viram. E eu queria, tirar, algumas lições, desse texto. Esse texto, é um texto, bem conhecido, eu quero ser breve hoje, nós temos um coletamento, aqui ainda hoje, para fazer, do grupo, missionários do asfalto. Mas eu queria, tirar algumas lições, desse texto, para as nossas vidas. O que a gente, pode ter como, lição, desse texto? Como que a gente, pode sair daqui, desta noite, edificado, com essa palavra de Deus, para as nossas vidas? Primeiro ponto, primeira lição. por que que Deus, deixa a gente, às vezes, passar, por aflições, e por dificuldades? Essa, é uma pergunta, que muitas pessoas, se fazem, quando estão, atravessando, algum tipo de dificuldade. Por que que Deus, permitiu isso? Por que que Deus, não abreviou, não fez, fez uma forma, diferente? diferente? Jesus, sabe todas as coisas, Deus, sabe todas as coisas, Deus, sabe o ontem, o hoje, Ele sabe amanhã. Creio eu, que, Jesus, deu uma ordem, para aqueles discípulos, para embarcarem, naquele barco, e sair, naquele mar, porque, o que seria oferecido, na sequência, para Jesus, talvez, para eles, fosse tirar eles, do foco, do propósito, de vida deles. O inimigo, ele veio para roubar, para matar, e para destruir. O inimigo, que ia tirar você, do propósito de Deus. E muitas vezes, ele vai te tirar, do propósito de Deus, com coisas, que aparentemente, aos seus olhos, são, agradáveis. Com propostas, propostas, que vão te levar, fama, propostas, que vão te levar, a ser engrandecido, a se engrandecer. E se você, não estiver atento, você pode sair, da direção, da vontade de Deus. A gente costuma dizer, que são os manjares, os manjares, da vida. A gente tem que tomar cuidado, com esses manjares. Quando, aquela multidão, que adorar, que viram os milagres de Jesus, quiseram, tinham como um plano, de eleger Jesus, como um rei local, naquele momento, Jesus, despede essa multidão, e vai para o monte, orar sozinho. a palavra de Deus, a palavra de Deus fala, que ele foi para o monte, orar sozinho. E lá do monte, ele percebe a aflição dos discípulos. Segundo ponto, é que o socorro de Deus, vem no tempo dele, e não no nosso. Muitas vezes, a gente quer, a resposta de Deus, imediata, a gente quer aquela oração, microondas, você apertou, colocou lá, quinze segundos, você já quer uma resposta. Eu quero te dizer, nesta noite, que o tempo de Deus, cairós de Deus, é diferente do nosso tempo, do nosso cronos. Deus sabe o momento certo, de estender a mão, e te puxar para cima. E eu creio, que o momento, enquanto Deus não chegar, Deus está preparando, alguma coisa para você. Assim como Deus, estava naquele monte, orando, para os discípulos, que estavam passando, por essa aflição. Enquanto Deus, não chegar com o socorro, Deus está trabalhando, em seu favor. Você crê nisso? Assim aconteceu também, com Marta e Maria. Lázaro. As irmãs, quando vem Jesus, falam, Senhor, por que o Senhor, não veio antes, já faz quatro dias. Quatro dias, que ele dorme, quatro dias, que ele morreu, o seu querido, faz quatro dias. Elas não tinham, um entendimento espiritual, de que o milagre, que Jesus iria fazer, da ressurreição de Lázaro, seria, no tempo certo. E muitas vezes, a gente não tem, esse cronômetro, a gente não tem, essa visão, de tempo. ele vem no seu tempo, ele chegou na quarta vigília, ele deixou aqueles discípulos, que estavam lá, esgotar todas as experiências, tudo aquilo, que eles sabiam, com a questão, de lidar com o mar, lidar com a tempestade, eles eram pescadores, eles estavam acostumados, com situações, semelhantes a essa. Mas se esgotaram, todas as artimanhas, todas as coisas, que eles sabiam, ao ponto de chegar, no ponto, deles clamarem a Deus. Numa situação semelhante, Jesus estava no barco, passagem, anterior. Eles acordam, Jesus disse, Senhor, a tempestade, nós vamos afundar. Nessa Jesus, não estava no barco, nessa Jesus, estava longe. aos olhos dele, mas, perto, porque quando Pedro chama, ele já, puxa Pedro para cima. Quatro dias, Marta e Maria, estavam com seu irmão, morto. Foi o tempo que Jesus, demorou para chegar. E quando Jesus chega, faz a ressurreição, ressuscita Lázaro, da morte, é o estupim, para o propósito de Deus. Nada acontece na sua vida, meu irmão, minha irmã, sem que Deus tenha um propósito. Todas as coisas, até as tempestades, até as aflições, elas são pedagógicas, elas vão te servir, para ensinar alguma coisa, para você. Você não vai sair, de uma situação como essa, da mesma forma, que você entrou. Mas o que você precisa, sair no coração, nessa noite, é ter uma certeza, que Jesus está com você. Não importa, qual seja a tempestade. E o quarto ponto, a quarta lição, que eu queria colocar, sobre esse texto, é justamente essa. Porquê que Jesus, vem, ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas? Ele não podia pegar um barquinho, lá do outro lado, com um outro pescador, eu falo, me leva até eles lá. Jesus veio, andando sobre as águas, na quarta vigília. Porquê que ele veio, andando sobre as águas? Ele veio, andando sobre as águas, para mostrar, que toda e qualquer tempestade, que esses discípulos, que nós, que eu, que você, possa passar na vida, está debaixo, dos pés dele. Não há situação, que você possa passar, na sua vida, que não esteja, no controle de Deus. Ah, pastor, é que você não sabe, você não sabe, o que eu tenho passado. Você não sabe, as lutas, que eu tenho passado, as lutas, que tem, caído, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero te dizer, nesta noite, através dessa palavra, que Jesus, vai te socorrer, Jesus, vai te erguer, as mãos, para te alcançar, no momento certo. Naquele momento, em que as suas forças, estiverem esgotadas, que você não tiver, mais alternativa, que você não tiver, mais solução, que você não tiver, mais jeito. Jesus, vai vir com socorro, neste momento, para te erguer, e não te deixar, submergir, não te deixar, afundar, no meio, dessa tempestade. eu não sei, o que você tem passado, você que nos assiste, pela IPPTV, eu não sei, quais as lutas, que você tem passado, quais as lutas, você passou, nesse ano, de 2021. Eu creio, que todos nós, passamos por muitas dificuldades, esse ano. Mas, eu creio, num Deus, que é poderoso, sobre todas as coisas, sobre todas as dificuldades, sobre toda, e qualquer situação. e eu creio, que cada luta, que você passa, dentro de um propósito, Deus, Deus tem conhecimento, Deus está olhando para você, está andando, junto com você, ao seu lado. E você vai sair, dessa luta, fortalecido. Pelo menos, na fé. Aqueles que estavam no barco, Pedro ainda foi atirado, ele se lançou, sobre as águas, Senhor, deixa eu me ter contigo. Os outros, ficaram com medo, no barco ainda. Se Pedro, tinha pouca fé, imagina os outros. Mas, eu quero te deixar, uma última palavra, desse texto, que não importa, o tamanho da sua fé. Mesmo que a sua fé, seja pequena. Pastor, eu não tenho fé, pastor, eu não consigo, me fortalecer na fé, eu não consigo, acreditar. Mesmo que você, tenha pouca fé, a salvação, pode alcançar a sua casa. As mãos dos senhores, estão estendidas para você, independente do tamanho, da sua fé. Porque todos, que estavam naquele barco, viram a providência de Deus, sobre a vida deles. Você crê nisso? E eu profetizo, essa provisão de Deus, sobre a sua vida, hoje também. Você não está aqui, por um acaso. Você não assiste, esse culto da grande comissão, por um acaso. Deus tem salvação, para a sua vida. Deus tem provisão, para a sua vida. Os discípulos saíram dali, edificados. Eles saíram daquela situação, fortalecidos na fé. E todos puderam ver, a mão de Deus agindo. Quantas vezes a gente, pelas nossas forças, chegamos também no limite. Ah, eu não consigo mais, pela minha oração, eu não consigo mais. Eu tento orar, eu tento buscar, eu vou na igreja, eu participo de um grupo. Mas as coisas não acontecem, na minha casa, as coisas não acontecem, na minha vida. Crê que no tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai chegar com providência, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós temos agora, um momento, que eu gostaria de chamar, aqueles que, é o Rubens, né? Que vai, eu queria chamar o Anderson aqui, nós vamos ter um momento de, coletamento, do grupo missionários do asfalto. Antes da gente fazer o coletamento, eu queria pedir, para passar um videozinho, acho que deve estar no jeito aí, de uma campanha que a gente fez, nós temos, esse ano, nós temos a campanha dos brinquedos, das crianças. Nós vamos entregar, alguns brinquedos, numa comunidade aqui do Butantan, e, essas imagens que estão aqui, que vai rodar aqui, são as imagens de dois anos atrás. Nós estamos em 21, então foi a campanha de 2019. São essas imagens que vai rodar aqui, eu creio que esteja aqui, para poder rodar. não sei se você já está passando, não é? Mas, esse trabalho é um trabalho social, que o grupo missionários do asfalto, o motogrupo missionários do asfalto, desenvolveu, em pró das crianças carentes. Nós saímos aqui da igreja, com uma Kombi, com mais ou menos, acho que foi em torno de 500 brinquedos, 500 brinquedos, e, e, levamos até uma comunidade carente, que já estava programada, essa ação social, e nós pudemos, abençoar essas crianças, não só com brinquedos, mas também com cestas básicas, para aquelas famílias carentes, que estavam nessa comunidade. E, esse ano, esse ano de 2021, nós iremos fazer a mesma coisa. Nós estamos com uma campanha, aqui na igreja, na igreja presbiteriana de Pinheiros, uma campanha de doação de brinquedos. Nós já temos aqui algumas caixas, alguns brinquedos, que já foram doados, aqui para a campanha. E nós iremos entregar, na semana do dia 20, essas doações, nessa mesma comunidade, que nós fomos, há dois anos atrás. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que às vezes você pensa, que você vai fazer uma ação social, você vai fazer algo de bom, além de você fazer algo de bom, você recebe muito mais, do que você está fazendo. Você sai de lá abençoado, você sai de lá fortalecido. É uma bênção você participar de um projeto como esse. Já está aqui na tela. Campanha dos Brinquedos, de 2021. Então, até o dia 20 do 12, você pode doar, um brinquedo. O brinquedo pode ser usado, pode ser novo, você pode trazer aqui na igreja, você pode ligar para a secretaria da igreja, para fazer uma doação. Se você não, eu não tenho brinquedo, eu gostaria de fazer uma doação para a igreja. Você liga na secretaria da igreja aqui, e faça a sua doação, destinada a esse projeto. Nós iremos entregar, esses brinquedos, e algumas cestas básicas, até o dia 20, com o grupo missionário do nosso alvo. Aqui são algumas imagens, da campanha de 2021. Foi uma bênção, aqui a preparação dos brinquedos, esses brinquedos que vieram usados, nós lavamos, higienizamos, embalamos em saquinhos novos. As crianças receberam os brinquedos, as crianças receberam os brinquedos. Foi uma bênção poder participar desse projeto, dessa ação social. E nós estamos com essa ação social vigente ainda, aqui na igreja. Então você pode participar dessa ação, sendo um abençoador, sendo um doador. Tem aquela campanha, adote uma criança, adote uma criança, com um brinquedo de Natal, neste ano de 2021. Como forma de gratidão, a Deus, por tudo que Ele tem feito, pela sua vida. Por você estar, diante de uma pandemia, como essa que nós atravessamos, e Deus tem guardado a sua vida, até aqui. Legenda Adriana Zanotto